Olá exclusivas e exclusivos que me seguem no canal, aqui é Lícia Moraes, exclusivas da minha vida e exclusivos também né, porque tem muitos consultores por aí, por esse Brasilzão Bom gente, meus inscritos maravilhosos, eu agradeço muito a vocês, eu não realmente, eu não esperava o crescimento desse canal assim tão rápido eu estou muito feliz, eu sou muito grata a vocês tá, eu vou sempre estar trazendo algo a vocês, eu sempre aproveito, por isso que eu sempre peço a vocês faça lá, faça o seu comentário, eu gosto quando vocês fazem o comentário de vocês, porque me ajuda muito e ajuda mesmo gente eu pego aquele comentário e me ajuda a fazer um vídeo novo pra vocês, algo que vai acrescentar na vida de vocês entendeu? E na minha também, com certeza eu leio todos os comentários gente, queridas consultoras e consultores eu falo pra vocês hoje, eu quero fazer uma resenha, tá? quero fazer uma resenha sobre a Natura e o Boticário, ok? eu quero fazer uma, tipo uma comparação, resenha a mais é para a Boticário, né? e eu quero que vocês me ajudem, tá? nos comentários, se tiver alguma coisa errada, comenta, tá? se tiver algo a acrescentar também, eu agradeço muito falo, não Lícia, você tá equivocada, beleza, me explica, me fala, vou amar, tá bom? solta a vinheta exclusivas do meu coração então, o que acontece? o mesmo tratamento que a Natura tem com você a Boticário tem? em consultoras e consultores fala pra mim, eu quero saber bom, gente a Natura, eu trabalho com a Natura há 15 ou mais de 15 anos e a Boticário há uns 2 anos, mais ou menos, né? eu tô jogando assim mais ou menos a Natura, em questão de reconhecimento ao consultor é uma bênção, eu não tenho o que reclamar todas as, todas as campanhas que você lança produtos que você pede produtos eles te dão as amostrinhas te dão, te dão a chance de você resgatar bolsinhas pra você trabalhar, pra você sempre ter aquelas bolsinhas pro seu cliente te, oferece muitas coisas nas promoções dos kits, que são 4 vezes no ano eles te dão muitos brindes pra você também estar adquirindo aquele valor, ou se você quiser usar também se quiser usar pra você, você usa ela tá te dando tem um reconhecimento tem a linha crer pra ver que todo mundo sabe quem não sabe, vai ficar sabendo agora que a linha crer pra ver a gente não ganha nada o consultor, a consultora não ganha nada com isso o que que acontece? essa renda ela é toda revestida a empresa para a educação do Brasil a Natura agora, nessa pandemia ela tá ajudando na linha de cuidados pessoais ela doou milhões pra poder ajudar o Brasil então é uma empresa assim que eu admiro muito e nesses anos todos tem brindes tem reconhecimento você quando faz uma compra você às vezes a Natura ela te surpreende com brinde se você fizer as trilhas direitinho agora, gente nesse tempo de pandemia a Natura ela te deu a loja virtual pra você consultor, consultora pra você ganhar o seu dinheiro sem sair da sua casa ela igualou o valor que você vende no presencial agora na loja virtual da mesma forma olha o carinho que a Natura tem por você entende? é tudo isso então eu tenho muita coisa pra falar da Natura de bom sabe? de bom eu tenho muita coisa agora a Boticário além dos produtos serem excelentes da Natura, né? e outra coisa também agora a questão de fazer os produtos mudaram não tá poluindo o ambiente eles deixaram de fabricar aerosóis só os que estão vai continuar sendo vendido até num preço bem baixo mas não vão fabricar mais porque pra proteger o nosso planeta tem tudo isso todos os detalhes da empresa que eu tenho estudado eu tenho visto da Boticário eu não tenho muita coisa a falar eu tô dois anos, tá? trabalhando com a Boticário mas o que que acontece? é primeiro lugar a Boticário dá 15% pro consultor gente o que é 15%? a Natura 32% pra quem é ouro pra quem começa mas aí é o início 25% você chega a nível prata 30% 30% 30% chega ao nível ouro 32% eu tô no nível ouro graças a Deus com muito trabalho muita dedicação porque também a empresa merece que a gente faça o melhor agora Boticário gente 15% na hora de você fazer olha essa semana eu fui no Boticário fora o tratamento gente o tratamento é horrível é horrível o tratamento do quando a gente vai na loja Boticário porque essa é uma distribuidora não é nem eles nem até mandam na nossa casa né pra nossa casa mas é uma dificuldade tão grande pra entregar ai o vizinho do lado tem que ter identidade tem que não sei o que tem que não sei o que lá tudo bem é mesmo que conheça você já temos é uma dificuldade na hora da entrega é uma dificuldade eles botam dificuldade pra tudo e pra você ganhar 15% na hora dos kits gente pra você ganhar um produto você tem que pra você ganhar um produto assim melhorzinho você tem que vender mais de 5 mil reais agora eu fiz 2 mil quase 3 mil reais essa semana de compras do Boticário que no vídeo passado eu mostrei pra vocês né no vídeo passado eu mostrei pra vocês olha gente eu eu fiquei decepcionada olha olha o brinde que eu ganhei da Boticário um uma loção hidratante corporal man only e um hidratante para as mãos de 25 ml foi isso aqui que eu ganhei da Natura oh perdão perdão da Boticário quase 3 mil reais gente e esse floconetezinho aqui issozinho eu fiquei gente eu saí decepcionada eu saí decepcionada da loja vou falar a verdade pra vocês aí eu vi essas essas xiclinhas lindas lá né de longe sim né aí eu olhei eu falei ai que legal essas xicrezinhas se você comprar tantos de pontos em kits você ganha as xicrezinhas eu falei ah tá que legal eu olhei de longe né eu falei poxa que xícara bonita que de longe assim você olhando é realmente é lindo né eu falei assim ah então com certeza eu vou ganhar essas xicrezinhas aí quando eu cheguei em casa eu fui ver linda linda eu vou até levantar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês olha aqui olha isso uma xicrezinha que eles compraram qualquer tá qualquer numa lojinha qualquer eu tava pensando que era é tipo que mandou pra um lugar pra poder fazer né tá aquele é alto relevo tá bonitinho gente isso aqui é um plástico olha aqui isso aqui é um plástico eles botaram um plástico ou boticário tá legal isso aqui com duas lavagens isso aqui sai gente olha eu vou falar pra vocês consultores e consultoras os produtos deixando bem claro pra vocês os produtos boticário excelente não tenho o que falar não tenho o que falar eu vou até estudar mais sobre a empresa tá eu quero saber eu gosto de saber a empresa que eu estou trabalhando mas eu digo pra vocês consultores e consultoras e pra quem quiser saber eu saí decepcionada tá ponto agora é essa é a revista vigente tá aí eu falei eles perguntavam você quer revista antiga eu falei você quer dessa revista eu falei essa eu quero essa aqui que é do dia das mãos quero sim porque eu estou sem mas eu quero uma a próxima também aí eles falaram assim a próxima não eu tenho a anterior eu falei assim mas peraí a anterior pra que eu quero a anterior a anterior já passou não sabe o que que é é que a anterior ela está valendo novamente porque a boticário é é tá como é que eu vou dizer pra vocês quer fazer uma economia uma economia então a revista do ciclo 5 vai ser para o ciclo 7 gente olha é decepção atrás de decepção não dá pra acreditar a revista da natura eu já tenho até o ciclo 9 até o ciclo 9 então a natura ela tem um carinho especial eu não entendo eu não sei se de repente é porque a boticário ela bota naquelas caixas prefere investir nas embalagens do que investir nos revendedores nos consultores né aí eu não sei eu não sei explicar e ninguém também me explica então assim eu achei essa é a minha resenha de hoje eu espero que vocês tenham entendido e agradeço de coração se você é ouviu até o final e quero saber a sua opinião consultores e consultoras por favor me ajude nisso se eu estiver errada vocês me falem tá mas assim o tratamento tanto de loja tanto de porcentagem como de brindes e incentivos péssimos tá péssimos não estou falando de produtos estou falando da empresa boticário eu estou decepcionada tá é isso que eu tenho se a boticário tá me escutando se quiser falar comigo eu sou consultora vou continuar sendo porque existem clientes que preferem ou gostam de comprar os dois então vendo o boticário mas só por esse motivo tá porque não me motiva em nada em nada ó agradeço a vocês meus lindos minhas lindas meus exclusivos exclusivos que moram no meu coração vamos ganhar dinheiro não desmotiva não gente vamos vender natura vamos vender avão vamos vender boticário vamos vender romanel vamos embora vamos correr vamos correr façam kits novos façam kits do jeitinho que vocês de vocês também e vamos vender gente vamos ganhar dinheiro não tem esse negócio de pandemia não se protege lave as mãos leva o álcool em gel pra rua vá de máscara tá higieniza os produtos dos seus clientes vamos lá somos vencedoras e vencedores obrigada um beijo